E aí galera, tudo bem com vocês? Olha só, já demos uma boa esvaziada aqui Suando com esse cabelo de... Calopsita Suando de fazer... De embalar sofá, tá? Agora são 3 horas da tarde, começou cedo 8 horas da manhã, ó Tá até agora fazendo embalagem Aí embalamos tudo que tem que me entregar Pra afindar, né? Já demos uma boa esvaziada aqui, nessa parte Deixa eu virar a câmera aqui Olha só, esse aqui, ó Ele tem um cobertor dentro aqui, ó Pra auxiliar em embalagem Esse embalagem é pra segurar o cobertor, na verdade só, né? Aqui ele sofá de couro Os braços dele Estão embalados aqui Os dois bitelos E essas são as almofadas dele E essas São todas as cadeiras Aí desse mesmo cliente, tá? E aqui, ó Aqui estão os... Aquela turma toda de sofá Que dá um caminhão de sofá aqui, né? Aí tudo no plástico Que vai pra fora, né? Aí vai pra Santa Catarina Então como vai e não volta embalagem A gente manda no plástico Tá? Um plástico bom aqui, ó Plástico bem resistente Que não rasga Tá? E esse é um plástico um pouquinho mais fraco Mas como é só embalagem Pra não pegar pó, umidade, essas coisas Não tem problema Tudo amontoado aqui, ó Esses aqui são os tobos, né? São levinhos, então Não estraga aqui as almofadas Os outros sofás Mais togo Coconute Braço Mais um jogo sofá aqui É... Suam Aí, ó Aqui dá um caminhão Um baú Bom de tamanho Tá? Se for um HR Alguma coisa Você não vai Sem chance De 608 Vem até a boca Tá? De serviço Esse aqui foi o último plástico Tubo que a gente comprou Um plástico muito bom, tá, galera? Aqui em Curitiba Tá? Quem quiser o contato fornecedor Dá um grito aí Dá um grito Literalmente Se você acompanhou os vídeos Do canal esse ano Aí, quer mais vídeo Pro ano que vem Se acompanhou E viu alguma coisa Esse ano pelo menos Comenta aí embaixo Cabelo de calopsita Ó o charme Brincadeira, hein? Bom, galera Então, assim O ano que vem A gente promete Voltar arrebentando com os vídeos Se Deus quiser É... Se a gente não se vê mais esse ano Se eu não fizer mais nenhum vídeo Já vou desejando a todos vocês Um Feliz Natal Um Feliz Ano Novo Uma virada de Ano Novo E até 2022 Lembrando que a gente tem Muita coisa pra fazer aqui ainda Ó Lá uma cabeceira Aqui, ó Essa gigantona aqui Atrás das cadeiras aqui É... Pro ano que vem Tudo pro ano que vem, tá? Não tem nada pra esse ano Tá tudo dentro do cronograma Começo de mês A gente já tá aliviado O que a gente fizer daqui pra frente É lucro Então, por isso que eu não pretendo Fazer vídeo Pelo menos por enquanto, não Talvez uma live Se inscreva no canal Aperte o sininho Deixa o seu like E até 2022 Fui Tchau 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 Tchau